E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World A10C2 A10C Aquilo? Não A10, o Rortog pessoal É tanto aeronave Já até confundo Vou fazer mais um lançamento aqui Com AGM-65 Acho que é a versão D Isso AGM-65 versão D Para lançamento noturno Dessa vez vamos ver se a gente acerta Dois alvos pessoal O objetivo do vida é para ter aquela sensação De desorientação espacial Como você pode ver aqui Temos dois alvos próximo Um do outro Mas isso aqui quando você lança um sensor Para esse terreno aqui A coisa é complicada Por isso nós vamos presumir Que sabemos onde lançar o pod E com o pod Nós vamos ter uma noção Onde os alvos vão estar O problema O problema é que Travar ele com o Maverick É complicado E como você já atirou Num Ou eu uso o pod Para travar no outro Ou eu tenho de achar na mão É isso que eu quero fazer Vamos ver se a gente acerta Eu tenho dois alvos aqui No waypoint 1 Vamos ver se dá certo A gente acertar os dois alvos AGM 65 Maverick A10 Bora lá Beleza Deixa eu só configurar Um negócio rapidinho aqui pessoal Heypoint 1 Vai Vai amigão Vai para lá Vamos lançar o sensor para lá China hat Olha lá Tem dois alvos lá na tela Pera aí Deixa eu só aumentar esse contraste aqui Opa Beleza Olha lá Um é à esquerda E o outro à direita Vamos tentar pegar o da direita Primeiro Que ele é menor Vamos pegar o menorzinho Vamos deixar o pod Aqui ó Eu tenho um à direita Que é o maior E tem outro E tem outro à esquerda Que é menor Vamos travar No da Da esquerda E depois a gente tenta usar o maverick Para localizar o que está à direita Espero que dê certo Deixa eu travar ele aqui com laser Para ficar bem certinho E como eu estou Eu tenho um waypoint na área Eu tenho que tirar o waypoint de lá Pera aí Vai fi Passa vergonha não Vai que você consegue Aê Beleza Aquilo ali é um waypoint Vou tirar ele de lá Agora eu vou colocar um SPI lá Beleza Lembre-se bem O meu Eu vou atirar nesse O sensor vai desacoplar Eu vou acoplar de novo E depois vou deslocar O sensor do maverick Para a direita Deixa eu ligar Selecionar o maverick Aqui da forma antiga Só aprontar A aeronave para lá Para facilitar a minha vida Vamos diminuir isso aqui Como vocês podem ver aí É noite O sensor do óculos aqui Não vai ajudar muito No caso aqui Até atrapalha Eu vou usar Essa tela aqui Aqui ó Eu vou travar No óculos menor E atirar nele Depois vou tentar Localizar com O sensor do maverick Na tela da esquerda Aqui O óculos maior Vamos ver se dá certo Só que ele está longe Vamos nos preparar aqui Que eu tenho que selecionar O sensor do maverick Essa tela é só E vamos dar Ah é Deixa eu colocar Só um ajuste aqui Para ficar mais fácil De eu deslocar O sensor Beleza Deixa eu ver aqui Contraste está no máximo Opa Brilho não Menos Beleza Brilho também foi no Eu estou Está vendo algum Um trenzinho preto Aqui Onde eu estou com o mouse Parece Parece Que aquele ali É o outro veículo Parece Vou descobrir agora Deixa eu só tirar O sensor de lá em cima Aqui ó Bem aqui ó Está vendo aqui ó Olha o tamanho dele Só pode ser ele Olha lá Travei no primeiro Fogo Vou mandar o sensor Para lá de novo Vou deslocar aqui Para a direita Olha lá Pegou de novo Fogo Foi Vamos ver se a gente Pega os dois O sensor Vai obstruir Cadê você Bateu num Bateu no outro Quer dizer Bateu sim né Deixa eu dar uma pausa Aqui pessoal Facilitar a vida De vocês Deixa eu dar um zoom Ops Não estou vendo Ninguém correndo Se não tem ninguém Correndo Pegou os alvos Pegou sim Pegou sim Deixa eu só trocar Esse sensor aqui Pegou Olha lá O da direita E o da O da esquerda E o da direita Recruta zero Nossa senhora Sai dae pausa Ah está bem ali Pera aí Pera aí Vamos dar uma pausa Estão bem ali Estão bem aqui A minha direita Vou aproveitar E usar o óculos Aqui Pera aí pessoal Ali ó Vou ver se eu dar um zoom Aqui para vocês Olha lá Deu para pegar Lançamento noturno Pessoal Mas aquilo ali Não é situação Controlada Mas aquilo ali É o seguinte Você pode atirar No Dar a volta Deixa eu tirar Esse aqui Atira no Deixa o sensor Travado lá No terreno E volta de novo Aquilo ali Porque eu estou fazendo O vídeo aqui E o vídeo tem que ser curto Então você tem De atirar nos dois Alvos ao mesmo tempo Mas deu para pegar Esse Simplesinho Né pessoal Essa aqui É a versão D Versão D Estou usando Para lançamento noturno Naquela escama pessoal Se o vídeo for útil Comenta aí Se gostou Dá um joinha Mas por favor Assina o canal Se não for assinante Estamos precisando De divulgadores Ou seja Quanto mais Pessoas assinar o canal Mais o YouTube Recomenda Da DSS World A10C Warthog Fazendo o lançamento De AGM 65 Maverick Versão D Valeu Fui E aí Obrigado.